Tanto que eu te imaginei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão No meu coração Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero um ano sem minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Não quero mais você em minha vida Não quero mais você em minha vida Não quero mais você em minha vida Você me fez acreditar no vosso juramento E eu não me deixei levar Pois confiei em ti Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tunda Cali-te do meu amor Amém. Falta pouco para amanhecer, mas eu continuo te esperando, estou a ponto de enlouquecer, pra você chegar estou rezando, você é o homem que escolhi, pra me entregar de corpo e alma, por você estou sempre aqui. A te esperar em nossa casa, onde você está, sei que vai lembrar, estou esperando por você, e quando voltar, vai poder comprovar, amor igual ao meu jamais vai ter. Onde você está, sei que vai lembrar, que estou esperando por você, e quando voltar, vai poder comprovar, amor igual ao meu jamais vai ter. Se inscreva no canal. Para ficar com você, eu já fiz mil loucuras, não consigo entender, o que mais que você quer, larga em tudo que eu amava, só por causa desse amor. Só por causa desse amor. Não consigo entender, você não se satisfaz com o que eu faço por você. O que você quer, larga em tudo que eu faço por você, e quando voltar, vai poder comprovar, amor igual ao meu jamais vai ter. O que você quer, larga em tudo que eu faço por você, e quando voltar, vai poder comprovar, amor igual ao meu jamais vai ter. O que você quer, larga em tudo que eu faço por você, e quando voltar, vai poder comprovar, amor igual ao meu jamais vai ter. O que você quer, larga em tudo que eu faço por você, e quando voltar, vai poder comprovar, amor igual ao meu jamais vai ter. Complicado coração, cheio de vontades e desejos. o que eu posso receber? E asSeis sempre está na solidão. Complicado coração, ssssssssssssssssssssssssssssfssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss'sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.ssssssvsssssss Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Dois estão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Dois estão difíceis de entender Isso é caro e pessoal Complicado o coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a votação E assim sempre está na solidão Complicado o coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a votação E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Dois estão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Dois estão difíceis de entender Esse coração bandido Minha boca deseja Minha boca deseja Meu coração me fez amor Que o meu coração chonou Chonou Que ama me toca Que não tem mais pouco amor Porque meu coração chonou Chonou Quando você chega junto Pego fogo de paixão Me sinto dominado Uma criança boba em suas mãos Tento resistir Mas tem um imã que me prende E a você Eu me entendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva entre os braços Quero ter o calor Confesso não dá mais pra esconder Estou apaixonada por você Minha boca deseja Me abraça e me fez amor Que o meu coração chonou Chonou Que ama me toca Que não tem mais pouco amor Porque meu coração chonou Chonou Minha boca deseja Me abraça e me fez amor Que o meu coração chonou Chonou Que ama me toca Que não tem mais pouco amor Porque meu coração chamou, somou Quando você chega junto eu pego fogo de paixão Me sinto dominado, uma criança com ovo em suas mãos Tento resistir, mas tem nenhuma que me prende a você Eu me rendo Não lembro de segurar a força desse amor Me leva entre os braços, quero o teu calor Confesso, não damos pra esconder Estou apaixonada por você Já toca a deseja, me abraça e me beija, amor E o meu coração chamou, chamou Me ama toda E não tem mais no tambor Porque meu coração chamou, somou E o meu coração chamou, chamou E o meu coração chamou, chamou Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa rolar O coração fazer Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo amado, tem mais sabor É tudo jeito rola Beijo saquinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo serbinho, beijo calado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo 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 Gira também, já soltei, já te caia na folia Na levada do timbó Entre no clima pra se apaixonar Quero ver, quero ver O seu P, 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 P Sacudir, balançar Deixa o som te levar Abra o seu coração Solte sua emoção no ar No ar Digue, 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 ó Deixa o nome dar calor É só me chamar que eu vou Eu quero te namorar Que se arraxa o motoporto Que se arraxa o motoporto Dado DJ